Então, bora lá, Mariano, como é que vai funcionar? Eu vou escrevendo aqui do lado, e você vai vendo aí do lado. Deixa eu ver se tá tudo gravando, beleza? Como é que vai funcionar? Sempre quando é um parêntese multiplicado por outro, é o chuveirinho, é a distributiva. Lembra do que a gente estudou? Enfim, como é que vai funcionar? Lembra quando é um 4 vezes A mais B? Aí você faz 4A, e aqui 4B. Você vai fazer a mesma coisa, só que você vai pegar esse primeiro termo, multiplicar os dois, pegar esse segundo termo e multiplicar os dois também. Beleza? Então, como é que vai funcionar? Vamos fazer lá na prática. AB vezes AB, vai dar AB vezes AB. Ou, se você quiser, você... Ixi, eu tô sem a borracha. Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. É, voltou, voltou. É, não consegui, mas por que coisa eu uso a borracha aqui daqui mesmo. Então, quando é AB, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar eles, e ele vai ficar assim. A ao quadrado, B ao quadrado. Beleza? Lembra, né? Quando é a... Porque a gente pode reorganizar e escrever assim. Então, esse aqui vai ficar A ao quadrado, e esse aqui vai ficar B ao quadrado e tudo. Tá? Multiplicado. Legal? Nossa, não tô, eu vim apagar a borracha aqui. Meu driver do computador atualizou, vou ter que iniciar o fator. Deixa eu já resolver o C. Então, e agora? AB vezes C. Lembrando que o C é positivo. Então, vai ficar mais AB, C ao quadrado. E agora, C ao quadrado, isso aqui é negativo, ó. Tem esse menos aqui, legal? Então, como é que vai funcionar? Menos com mais vai dar? Menos. Aí, C ao quadrado vezes AB vai dar... Eu vou já organizar pra ficar igual ao outro. AB vezes C ao quadrado. Legal? E agora? Isso é muito ruim, eu fiz essa borracha. Vou apagar esse distante de tudo. E aí, aqui, eu vou pegar esse C ao quadrado e multiplicar pelo C, o lado útil. Legal? Vai ficar menos com mais, dá menos. Lembra? Sinais opostos e negativos. Sinais iguais com positivo, C. Acertando isso, continue assim. Então, C vezes C. Dá C ao quadrado vezes C ao quadrado. Quando as bases são iguais, o que a gente vai fazer com o expoente, a gente vai somar. Então, vai dar C ao quadrado. Legal? Senhor, dá pra fazer mais alguma coisa, tá? Dá pra fazer mais alguma coisa. Olha isso aqui. Eu tenho ABC positivo, ABC ao quadrado negativo. Então, isso aqui, você vai cortar com esse. Então, só vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado, menos C ao quadrado. Legal? Essa é a nossa respeitinha para o nosso primeiro exercício.